Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Simone Tebbit e o nosso tema é o fim do foro privilegiado, o fim né senadora, é uma discussão que está em pauta aqui no Senado Federal que ganha uma força maior com a questão da Lava Jato, pois muitos dos processos ligados à Operação Lava Jato estão no STF, no Supremo Tribunal Federal, justamente em função desse instrumento que tem na nossa Constituição e está posto em xeque a possibilidade do STF trabalhar cumprindo essa determinação da Constituição, não é isso senadora? É verdade, bom, é importante lembrar que o foro privilegiado existe no mundo todo, de um modo geral, mas nunca e jamais na ordem e na grandeza do foro privilegiado no Brasil, onde tantas autoridades têm esse foro privilegiado, algo que surgiu desde a República, já existe o foro privilegiado que nada mais é do que garantir algumas pessoas em função da sua atividade, do cargo que ocupam, ou da função pública que ocupam, poder ter as ações penais contra ela, apenas as penais, é importante dizer que as ações civis continuam na justiça comum, as ações penais sendo analisadas por tribunais superiores, no caso de senadores, deputados, presidentes da República, seriam julgados logo de primeira pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse foro privilegiado, que antes beneficiava, no sentido não de beneficiar a pessoa, mas de dar condições da pessoa ter uma segurança na função pública, algumas poucas dezenas, hoje nós temos aos milhares, falam até alguns em 20 mil, outros em 40 mil pessoas, entre políticos e pessoas que ocupam função pública, tendo foro privilegiado. Ou seja, distorceu esse instrumento. Totalmente. Hoje o foro privilegiado mostra uma violação a um princípio básico da Constituição, que é a igualdade. Somos todos iguais perante a lei, embora estejamos numa função pública. Nós estamos numa função pública, nós não somos. Eu estou senadora, eu não sou senadora. Então, isso faz a diferença. Talvez o foro privilegiado só tenha sentido hoje no Brasil para alguns pouquíssimos cargos, como presidente da República, presidentes de poderes, no mais não tem sentido. É por isso que a sociedade apela ao clamor diante dessa operação Lava Jato, que mostra que diante de tantos denunciados, o número de pessoas com foro privilegiado faz com que o Supremo Tribunal Federal não dê conta de tanta vazão. Então, é por isso que a sociedade hoje pede para que o Senado e para que a Câmara acabem com o foro privilegiado. E eu acho que chegou o momento realmente de se colocar um fim nesse privilégio. Tem ambiente agora para discutir. A senhora acha que essa questão anda na casa? Eu acho que se nós tivermos o equilíbrio, a sensatez, de chegarmos num denominador comum, de nem tanto ao céu, nem tanto à terra, de colocarmos muito claramente o projeto num equilíbrio, eu acho que nós conseguimos avançar. O que seria esse equilíbrio? Da mesma forma como não dá para tudo ir parar no Supremo Tribunal Federal, nós não podemos nos esquecer da segurança jurídica, da soberania popular do voto e não pensar talvez que um presidente da República, não estou falando desse, estou falando do futuro presidente da República, presidentes, não deste, mas os próximos presidentes de poderes, tenho, estou falando de meia dúzia de pessoas terem o foro privilegiado. E acabarmos com o foro privilegiado de senadores, de deputados, de prefeitos. Da mesma forma, eu tenho uma preocupação. Eu acho, para mim, eu que já fui gestora prefeita do interior, eu acho que o foro privilegiado hoje, ele não é um bom negócio para o bom político. E eu ia perguntar isso para a senhora, porque ao longo dessa discussão no plenário, como a gente viu hoje, o senador Roberto Requião falou que, junto com o foro privilegiado, então, ele defende que se vote a lei do abuso de autoridade. Por que isso? Para explicar para o nosso telespectador, qual seria a relação? Porque ele fala, por exemplo, que sem essa lei do abuso de autoridade, um prefeito ficaria muito vulnerável. Eu não sei, assim, qual é a tese e onde ele quis chegar. Eu vou dar, talvez, o que ele quis dizer seja o seguinte. Hoje, o foro privilegiado, ele é um bom negócio para os maus políticos. E um péssimo negócio para os bons políticos. Eu, particularmente, que fui prefeita, eu gostaria de ser julgada pelo juiz de primeira instância. Por quê? Porque se ele errar, eu tenho duplo grau de jurisdição, eu posso recorrer para o Tribunal de Justiça. Agora, se eu sou julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e ele, porventura, errar, e é possível o Supremo Tribunal errar, afinal, ali nós temos 11 ministros e são seres humanos, são homens, portanto, falíveis, mais difícil, mas pode acontecer, eu não tenho para onde recorrer. Então, o foro privilegiado, não vejo como vantagem para o bom político. Mas, ao mesmo tempo, acabar com o foro privilegiado e não garantir ao prefeito, principalmente dos 70% dos municípios brasileiros, que são prefeitos de municípios com menos de 30 mil habitantes, portanto, muito pequenininhos, e ele ser julgado pelo juiz de primeira instância e denunciado pelo promotor de justiça, que tem 22, 23 anos, o juiz 25 anos, e às vezes não tem a maturidade de entender o processo, pode fazer com que os bons não queiram entrar para a vida pública de receio. Mas por que eu vou ficar sujeito a isso? Talvez acabemos com o fim, com o foro privilegiado a sua favor, e coloquemos, no caso de chefes do executivo municipal, prefeitos e governadores, o foro competente ser juiz de primeira instância das capitais. Porque aí o juiz já tem seus 30 anos, o promotor tem seus 27, 28 anos, às vezes mais, tem maturidade, não está muito próximo da sociedade, daqueles maus elementos, políticos que perderam a eleição e que ficam lá infernizando a vida do promotor e do juiz, denunciando sem razão. Então, às vezes, esse ligeiro afastamento da localidade vai garantir a justiça pedestre, aquilo que nós queremos, né? Nós não queremos nada mais da justiça do que justiça, do que julgar no caso concreto, punindo, pondo na cadeia aqueles que cometeram alguma irregularidade, mas absolvendo também aquele que seja inocente. Aí, talvez, não precisamos nem falar em lei do abuso de autoridade. Acho que a preocupação do senador era, e se houver um abuso de autoridade por parte do magistrado, eu diria que não seria nem isso. Se houver um erro ou uma pressão e o juiz não aguentar a pressão. Eu fui advogada, se me permiti rapidamente, e teve há muito tempo atrás, quando eu comecei a advogar, uma cidade muito pequenininha do meu estado, onde o prefeito quis, uma pessoa muito simples, e quis realmente dar o seu melhor. E, com isso, ele mexeu ali com alguns vereadores, políticos mal intencionados. Ele assumiu a cadeira de prefeito, e aí começou o bombardeio de denúncias totalmente absurdas. Sumiu uma máquina fotográfica do almoxerifado. Entraram na procuradonia pedindo processo contra o prefeito. Ripas de madeira, restos de material de construção, da construção de uma escola. Entram com o pedido contra o prefeito, como se o prefeito pudesse servir de guarda, cuidando do almoxerifado, cuidando ali do pátio da prefeitura. Eu sei que foi mais de uma dezena de denúncias, até que chegou um momento, e o que acontece? O promotor fala, peraí, é capaz de ter alguma coisa errada mesmo, vou aceitar a denúncia. O juiz que já tem algum caso aqui, ele deve ter culpa mesmo. Então, a gente precisa saber, entender de Brasil, que o Brasil é muito diferente do que acontece aqui em Brasília, e que nós não podemos, no momento de exceção, como nós estamos vivendo, generalizar sem legislar para o futuro. Acho muito importante nós legislarmos para o futuro, para que no futuro próximo, numa próxima eleição 2018, 2020 e 2022, nós tenhamos pessoas de bem querendo fazer política. Do contrário, a gente pode estar afastando cidadãos comuns, que hoje poderiam estar dando sua parcela de contribuição para a sociedade, porque ele vai falar, peraí, eu não tenho segurança nenhuma, vou estar sujeito a toda sorte de controle, não vou ter oportunidade de fazer um bom trabalho, então eu não vou largar a minha atividade para servir a população. Isso seria péssimo para a democracia. Com certeza. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção, lembrando que esse é o programa Argumento, e que você é convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado, pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. Caso você queira rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto